Bom, Chagas, o município tem divulgado diariamente os boletins informativos com números de casos suspeitos, de casos confirmados, de casos descartados e também dos casos de pacientes que procuram o atendimento com sintomas gripais leves. O que chama a atenção é que ontem, nós divulgamos aqui no Balanço Geral, um total de 13 pessoas com Covid confirmado. Hoje, sexta-feira, esse número já subiu para 17. A gente vai conversar neste momento com o secretário de saúde, Luiz Fábio Marquioro, que é quem está à frente dos trabalhos de combate, de prevenção ao coronavírus aqui no município. Nós temos dois tipos de exames sendo feitos. Um é o exame feito com, nós falamos, padrão ouro, que é o colimento de material, secreções do paciente, levado para Cuiabá, no LACEM, onde é feito lá, então, a análise divulgada e contabilizada para os números do governo do estado do Mato Grosso. A outra modalidade é do teste rápido, que é através do sangue, parece com aquele exame que nós fazemos para diabetes, né? E esses são feitos nos laboratórios particulares do município. Alguns laboratórios fazem, eles são credenciados, são exames oficiais que também são contabilizados. Então, a Prefeitura de Sorriso, a Secretaria de Saúde, contabiliza e dá respaldo, porque são exames certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. Então, ontem nós tivemos dois casos confirmados pelo laboratório de Cuiabá, o LACEM, e também tivemos dois casos de pessoas assintomáticas aqui de Sorriso, que procuraram um médico que indicou o exame, é bom deixar isso claro, né? Não é a pessoa que vai lá e diz, eu quero fazer um exame, né? Então, ele tem que passar por um médico, o médico prescreve para que ele faça o exame, e aí ele pode fazer, tanto no laboratório particular, como numa unidade de saúde pública. Nós, como vocês puderam noticiar, durante todo um período de mais de um mês, nós ficamos sem nenhum caso, né? E aí, os outros municípios todos foram registrando, inclusive teve municípios da região que já registraram mortes, como é o caso de Lucas, de Nova Mutum e de Sinop. Todos esses municípios registraram mortes já. O município de Sorriso começou a ter os casos confirmados agora. Então, nossas ações foram importantes, que nós conseguimos retardar a chegada do caso aqui, da confirmação. Agora, você não acha que essa flexibilização aí, né, do isolamento social, não está na contramão do aumento de casos? É, se você olhar friamente, nós teríamos que agora começar a endurecer. Porém, nós conseguimos uma consciência coletiva do cidadão sorrisense, com aquele primeiro fechamento, logo no início de tudo, que foi lá pelo dia 20 do mês de março. Ali ficou dois, três dias fechada a cidade, isso nós conseguimos conscientizar a população. Então, peraí, tem um negócio sério aqui no assunto. E de lá para cá nós conseguimos, então, algumas medidas. E com a análise do comportamento, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, foi decidindo, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, o comércio se comportou muito bem. As pessoas, às vezes, não tinham tanto discernimento do que era o coronavírus. Até hoje, muita gente não tem. Mas, o que nós podemos dizer? Que hoje está sob controle, nós conseguimos controlar. Então, nós ainda temos condição de dizer a vida segue com todos os cuidados, cautela, mas nós conseguimos controlar. Porque essa infecção, essa chegada do coronavírus aqui em Sorriso, ela veio de pessoas que estiveram em outros municípios e trouxeram para cá. O risco de uma pessoa saudável contrair o vírus na rua e levar para a sua casa, onde tem alguém que, supostamente, está no grupo de risco aí, continua, né? Não mudou nada, não mudou nada. Não é porque tem carro na rua, tem gente andando, tem comércio aberto, tem igreja trabalhando, que nós agora podemos relaxar. De maneira nenhuma, agora que nós temos a certeza que o vírus está circulando, nós temos que ter mais cautela ainda. Então, nós precisamos nos preocupar, porque eu, por exemplo, posso me infectar e não ter nada. Agora, os meus pais, por exemplo, que estão em casa agora, um é diabético, o outro tem problema cardíaco, pode ser fatal para eles. Então, eu tenho que evitar ir até eles, eu tenho que me isolar. Então, essa é uma cautela, uma precaução que quem ama o próximo precisa continuar tomando.